Estamos novamente aqui no Ativamente Cast, no portal Fala Litoral, aqui do norte de Santa Catarina. Estamos falando para o pessoal aqui de Balneário Camboriú, de Santa Catarina, do Brasil e do mundo, ao vivo, agora ao vivo, no Instagram. Depois nós vamos para o podcast do portal Fala Litoral, depois nós vamos para o YouTube. E hoje nós vamos entrevistar um empresário, empresário de peso, forte, lá de Jaú, interior de São Paulo, que é o Júnior Campos Prado. O nome dele mesmo é Luiz Carlos de Campos Prado, mas é conhecido como Júnior Campos Prado. Ele é paulista, engenheiro com especialização em gerenciamento de empresas, empresário e escritor. Mora em Jaú, interior de São Paulo, conhecido como a capital do calçado feminino. Estou certo, Júnior? Fala, Júnior. Te apresenta um pouco mais aí para o pessoal que está nos vendo agora ao vivo no Instagram. Depois nós vamos para o portal Fala Litoral, mas agora estamos ao vivo no Instagram. Opa! Bom dia, doutor Tornone. Bom dia a todos os ouvintes. Muita alegria aqui que eu vou compartilhar com você esse momento de conhecimento, como você falou, falar da mente, do nosso potencial que muitas vezes a gente, por ignorância, por desconhecimento, a gente não está acusando e fazendo com que a gente tenha uma vida por mais do sério, por mais suficiado. Eu realmente sou engenheiro civil, eu me formei aqui na USP. Você é de Jaú mesmo? Você nasceu em Jaú? Eu nasci em Jaú, mas eu logo... O meu pai, ele formou uma economia, ele conseguiu um emprego, ele fez um concurso público e foi para trabalhar em São Paulo. Então, eu, com dois anos de idade, já fui para São Paulo. Eu cresci em São Paulo, na cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo. Isso. Lá eu estudei em escola pública, naquela época, no regime militar, que a gente tinha uma boa educação, era escola pública, mas era uma das melhores escolas que tinha, que eu saí dando de campo. E lá eu aprendi muita coisa, desenvolvi muito e acabei percebendo que eu gostava e tinha que atrizar pelo ramo de exatas. Sim. Então, eu me decidi ser engenheiro civil, por exemplo, engenharia civil também em escola pública aqui na cidade de São Paulo. E aí voltou para Jaú? Então, aí eu fiquei oito anos trabalhando em grandes construtoras, como funcionário. Sim. E aí eu acabei viajando para... Eu acabei morrendo um pouquinho no Rio de Janeiro, um pouco em Belo Horizonte, para Moçoró, no Rio Grande do Norte. Sim. Fiquei em Brasília também um bom tempo. E aí, depois desses oito anos de experiência profissional, eu decidi voltar para a minha cidade montando o meu próprio processo. Quer dizer, nessas empresas que você trabalhou, foi 18 anos, não é? Oito. Não, oito anos. O que você trabalhou como engenheiro, era engenheiro civil, em grandes obras. Engenheiro civil em grandes empresas. E o engenheiro novo, normalmente, ele é mandado para as obras. Então, eu percorri por várias cidades aí do nosso Brasil para poder tocar obras. A gente inicia como engenheiro de obras. Depois, eu fui subindo. Acabei ficando na diretoria de uma empresa que é a Compretex. Eu trabalhei no Centro Empresarial, em Santo Amado, em São Paulo. Mas eu tomei uma decisão na minha vida, que eu queria criar um negócio próprio. E eu acreditava, e acredito ainda, que a qualidade de vida no interior de São Paulo seria melhor para criar meus filhos. E foi ali, então, que eu me decidi voltar a Jaú e apontar o meu próprio negócio. Jaú, fala um pouquinho da cidade de Jaú. A Jaú fica perto de São Paulo ou não? É, a Jaú fica a 300 quilômetros de São Paulo. Se você pegar o estado de São Paulo, apesar de ele não ser um formato regular, mas pegar o centro. Se você tentar apontar o centro do estado de São Paulo, você vai encontrar a Jaú. Jaú é próximo de cidades talvez mais conhecidas, como Bauru, Araraquara, São Caucargos. Mas Jaú é realmente o centro e é uma cidade que tem a terra roxa. Terra vermelha. Terra vermelha. Para nós aqui, terra vermelha. Para o quê? Terra vermelha. É, a terra vermelha. E aí, eu estou acertando o som aqui, mas o forte aqui é a agricultura. E aí o calçado veio como uma potência também, o calçado feminino. E foi muito a indústria aqui, o calçado. Sim. Então, eu aproveitei esse, vamos dizer, essa votação de Raú, indo com muitos barracões para a faixa, o calçado, e muitas decidências dessas pessoas que começaram a ganhar muito dinheiro para o calçado. Sim. Então, eu fiz apartamentos, prévios de apartamentos. Fico e faço, né? Mas eu estou dizendo que eu fiz no sentido de que eu estou 38 anos já formado. Sim. Então, deu para fazer muita coisa aí na vida. Está certo. É, assim, Jaú, então, quer dizer, a economia forte aí seria agroindústria e calçado. E calçado. Está certo. Quantos habitantes hoje tem, Jaú, mais ou menos? Jaú tem por volta de 150 mil habitantes. É, é uma cidade média para grande, né, Jaú? É, é uma cidade boa. Na verdade, até, a cidade é uma das mais antigas, assim, já esteve entre as cinco cidades maiores do estado de São Paulo. Sim. Isso em 1930, 1940, por aí. Há uns 100 anos atrás. Tá bom. Como Jaú, o potencial, a vocação de Jaú é a terra boa, não interessava que viesse muita indústria naquela época. Interessava aos grandes fazendeiros que queriam manter a terra produtiva. Sim. E em Pauru, por exemplo, que é uma cidade, apesar de próxima, lá a terra é branca, aquela terra que não é a terra boa, profeta, né, que tem essa vocação da agricultura. Então, muita indústria que foi para lá. E aí Pauru desenvolveu mais. Pauru cresceu, hoje Pauru deve ter em torno de 400 mil habitantes. Sim. Então, em Jaú se mantém uma cidade tradicional, antiga, né, que é dos fazendeiros, mas é bem estruturada por esse motivo também. Economicamente é uma cidade muito sadia. Nós vamos, hoje nós vamos conversar aqui sobre você, eu sei que é um grande empreendedor aí da cidade de Jaú, e eu vou dar assim só um trailer aqui que nós vamos falar depois um pouquinho melhor. Mas você foi, inicialmente, fundou a construtora, né, Campos Prado, em Jaú, depois foi proprietário de jornal, fundou uma escola para engenheiros e arquitetos empreendedores, né, tem um amplo envolvimento na sociedade civil, além de cargos de diversas associações, foi secretário municipal de educação em Jaú, né, e faz parte da academia jaúense de letras, né. Isso é um pequeno amostra do que você já fez aí. Além disso, tem cinco livros publicados, né, com contribuição na construção civil, um deles, Trilogia da Construção, em 2019, eu acho que deve ser três volumes. São três livros que dão uma sequência. O outro é empreender na engenharia civil, e o outro é Kaizen, que eu acho que é uma expressão japonesa, é isso? Isso, é uma expressão da filosofia oriental japonesa. Kaizen, pequenos passos e grandes transformações. Nós vamos falar depois deles, eu só quis dar um, para que aquelas pessoas que estão nos vendo saibam, assim, que a gente está entrevistando um empreendedor grande, e que nós vamos falar de empreendedorismo. E sei que está vindo um outro livro que também nós vamos falar aqui, né. Bom, eu tive a oportunidade de conhecer o Júnior em São Paulo, né, num curso, né, que fizemos junto lá em São Paulo, e foi muito bom, né, porque a gente, além de fazer essas, esses network, a gente conhece pessoas que a gente não tem nem ideia, né, que estão ali empreendendo em cidades lá do interior de São Paulo, é muito bom, eu conheço algumas cidades, não conheço o Jaú, mas conheço algumas cidades, e são cidades, assim, com muito empreendedorismo. Como aqui em Santa Catarina, mais ou menos, até me lembro um pouco de Santa Catarina, que aqui também o interior, só na nossa, só que São Paulo tem o diferencial, que São Paulo é muito forte, né, a cidade de São Paulo, né. E nós aqui temos um interior muito forte, talvez até mais forte do que Florianópolis. O pessoal do Florianópolis não vai gostar que eu fale isso, mas, né, mas o interior aqui, Joinville, Blumenau, Chapecó, Criciúmas, é muito forte, né, muito forte, Brusque, Jaraguá, muito forte, e são cidades boas também, muito empreendedoras, aqui no interior, como semelhante a São Paulo. Mas, Júnior, como é que, como é que, bom, você estava em São Paulo, aí você trabalhou oito anos fora, e disse, agora eu vou fundar a construtora, acho que começou por aí, né, 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 a construtora Campos Prado, né, essa construtora, você fundou ela sozinha, ou, o que, o que, o que, conta um pouquinho desse teu início, como é que tu chegou até aqui, depois como escritor, né, como é que tu conseguiu, os teus livros eu vou falar depois, tá bom, dizer, como é que tu pensou, ah, agora eu vou escrever sobre isso, agora eu vou fundar lá a escola para engenheiros e arquitetos, é, da onde que veio essa, como a inquietude, né, na, na, lá em Prajaú. É, entendi, ó, Arnônio, é o seguinte, eu acredito que o, eu acredito que, em mim, eu encontrei, realmente, aquele espírito de empreendedor, né, que gosta de inovar, gosta de buscar diversidade mesmo de negócio, né, e que consegue fazer que outras coisas aconteçam através das outras pessoas, tá, então tem pessoas que, é, vamos dizer assim, são mais, tem, é, que centraliza mais as coisas nela, tem mais dificuldade de fazer mais de uma coisa, porque ela, ela não consegue, vamos dizer assim, delegar, ela não consegue, é, usar, de, daquela parte que eu, eu acredito que eu tenho muito, que é aquela visão geral, né, de você ser um especialista, de você ser um generalista, e aí você consegue enxergar as oportunidades, e aí você utiliza de pessoas especialistas para, ou um braço direito, né, sim, como pessoas que eu posso, que possam me ajudar, e aí, vamos dizer assim, que eu invisto nisso, e aí, eu acabo, vamos dizer, atendendo, empreendendo em novos negócios, tá, sim, de forma geral é isso, e aí, quando eu montei a minha empresa há 30 anos atrás, em 1994, né, eu, eu comecei a perceber essa minha inquietude, né, de, de querer fazer mais de uma coisa, sabe, participar de várias entidades, e, é, tá, por som aí, por causa, e aí fazer com que a gente consegui, acabei desenvolvendo, então, várias áreas, e eu acredito que isso me deu uma facilidade, um potencial, depois, né, de mais, vamos dizer assim, vivência, né, a experiência, percebi a importância de eu compartilhar os conhecimentos, e aí sim surgiram os livros, né, e aí surgiu a escola também, porque o empreender, ele tem que, você, sair, ter alguns conhecimentos que você não aprende na faculdade, as faculdades no Brasil, infelizmente, ensinam muito a técnica, mas como você vai vender essa técnica que você aprende, como que você vai se valorizar, no sentido, eu aprendi durante a faculdade, em ser médico como você, ou dizer, engenheiro, e como eu vou ajudar as pessoas, né, e fazer com que elas saibam o que eu faço, e que me parem pelo que eu faço, certo, então, é tudo uma, um raciocínio que eu procurei depois, para passar para os meus alunos, justamente isso, que as pessoas acabavam se formando e não sabiam o que fazer com aquilo, né, não sabiam como praticar aquele conhecimento de que tem durante a faculdade. Essa construtora que você fundou, que foi a primeira empresa, ela continua em atividade? Sim, ela, essa construtora, ela constitui a atividade, só que eu acabei montando outras empresas, né, mas eu tenho ainda essa empresa de engenharia, né, que faz obras, né, Tem o departamento aqui que eu desenvolvo projetos, tá, e depois faço também a administração das obras. Sim, tá. E essa escola para engenheiros e arquitetos empreendedores, o que que foi isso, ou o que que é isso atualmente? Então, a escola, ela veio, nessa onda, vamos colocar assim, de 2017 para cá, existiu aquela onda daqueles cursos online, né, e aí eu criei um curso, comecei a trabalhar pela internet, a colocar vídeos e comecei a perceber que existia muito, principalmente o recém-formado, interessado em querer saber empreender dentro da construção civil, inicialmente, né, porque eu falava mais para o engenheiro, hoje eu estou já com um discurso para mais outras áreas, né, mas naquele momento eu falava mais para o engenheiro e arquiteto, dizendo para eles como eles poderiam fazer qualquer conhecimento que eles adquirirem na faculdade, como que eles poderiam fazer dinheiro para aquilo, né, como que eles poderiam ajudar as pessoas, fazerem as pessoas felizes, adquirirem os sonhos da vida delas e ainda pagassem para você, para você poder ter um trabalho. E essa escola está em atividade ainda? Sim, essa escola eu tenho os alunos, é uma escola, na verdade, assim, é uma escola online, tá, eu tenho alguns cursos e as pessoas, através da internet, adquirem os cursos e com esse aprendizado no sentido do empreendedorismo. Sim, tá. Bom, falamos de apenas duas coisas e um monte de coisas para falar, mas que tem uma coisa bacana também que eu achei na tua história, que eu não falei aqui no início, que você foi um, como é que chama, é um atleta de Karate. Não é mesmo? A lei, como é que ficou, parece que há um tempo atrás, você ficou num campeonato na Inglaterra, ficou entre os oito melhores karatês do mundo, é isso? É isso mesmo. Tem mais essa. Tem mais essa. Porque eu, então, muito dessa filosofia, por isso que esse quinto livro, eu falo muito sobre Kaizen, que é filosofia oriental, porque, justamente, eu faço artes marciais já há muitos anos, desde os sete anos de idade. Sim. Então, eu sou faixa preta de judô, sou faixa preta de Karate. E, em 2018, eu fui na Inglaterra, eu fui representar no Brasil, na seleção brasileira de Karate, e eu fiquei entre os oito. Infelizmente, eu perdi de um mundo lá. Para ganhar, eu estaria entre os quatro, né? Mas isso já foi uma grande conquista. Não, mas entre os oito do mundo, está bom demais, né? É. Eu fiquei três anos campeão brasileiro, isso aí, fui convocado. E eu vou te dizer que, para nós, é uma novidade, que eu fui convocado novamente, o ano que vem eu vou para Roma, em março de 2026, para o campeonato mundial em Roma. Nossa Senhora! Então, é muito empreendedorismo, não só nas empresas, como também na própria vontade de fazer alguma coisa diferente. É. Por isso até que eu, nesse livro que eu vou estar pensando esse ano, ele é empreendedorismo na própria vida, porque é como... É uma autogestão. É que você tem que cuidar do seu físico, cuidar da sua mente. A mente, eu divido em duas partes, que é a parte intelectual, da razão, e a parte da emoção. Sim. Então, você tem que cuidar da sua inteligência ultramar, que você é o conhecedor desse assunto. Depois, nós temos a parte espiritual, e o que eu digo, a parte espiritual, não é longe de ser religião, é você... Você se reconhecer. É você se reencontrar com você mesmo. Sim. É você saber como que você vai interagir nesse mundo, nessa natureza. Quais são os seus potenciais, e por que você está aqui? Por que eu posso ajudar para esse mundo ser melhor? Então, esse é o lado espiritual. Sim. Esse livro você vai lançar agora, não é? Isso. Está com a editora Buzz. Ele está num momento onde a gente chama de leitura crítica. O livro já está pronto. Eles estão fazendo aquela última leitura para dar aquela melhorada, se for testar. E ali, acredito que deve ser lançado. Eu gostaria que fosse até antes do final do ano. Mas... Só para o pessoal... Só para o pessoal que está nos assistindo aí saber, a editora Buzz é uma editora a nível nacional, muito forte. E vai lançar... Tu acha que é capaz de lançar o livro ainda esse ano? E esse livro, então, é... Ele já tem... Já tem, assim... A mensagem dele é como você empreender a sua vida. É isso? Isso, é. E aí eu utilizo uma metodologia que passa pelo Kaizen. Que o Kaizen... Ah, pois é. É justamente Pequenos Passos, Grandes Transformações. Ou seja, através de pequenas mudanças diárias, você tem grandes transformações depois de um mês, depois de um ano, por exemplo. Sim. Então, eu sempre procuro hoje ser melhor do que ontem e amanhã, com certeza, serão melhores do que hoje. Sim. Sempre eu procuro fazer um alvo diferente, sempre procuro estudar algo, me preparar fisicamente, sempre continuamente. Então, isso eu quero dizer. Isso faz diferença na vida. Então, hoje eu tenho 60 anos, vou competir caraterno mundial o ano que vem, estou escrevendo um livro, faço parte da diretoria da Academia Jovens de Letras, ou seja, a gente está sempre procurando melhorar e poder melhorar também, não só eu, mas as pessoas e o mundo ao melhor. Eu entendi isso. Você tem 60 anos? 60 anos. 60 anos. É um guri, não é? É um guri, não é? Mas essa tua aproximação com a filosofia oriental veio, então, das artes marciais. As artes marciais, é. Você tem algum parentesco com algum oriental, alguma genética oriental ou não? Não, não. Na verdade, o meu pai, ele enxerga uma importância de que, vamos dizer, nós somos de família de estatura baixa, não é? Eu tenho um metro de 64 e que a gente precisa ter autoconfiança, ter postura, enfrentar a vida igual. e ele acreditava que a artes marciais gostava disso. E, realmente, eu encontrei lá, um posicionamento, uma tranquilidade, um autocontrole, tudo isso que a gente encontra na classe marciais. Sim. E aí, então, eu não fui, gostei. Eu tenho meus irmãos também que iniciaram, mas não tenho a oportunidade que eu tive. Sim. Eu, até hoje, faço. Sim. Assim, vamos colocar assim, se eu entendi, as suas empresas e tal, você fundou, participou da sociedade civil, participa ainda, foi secretário de educação, quer dizer, tem um, não só um, digamos, uma experiência na vida privada, como na vida pública, enfim, é um membro ativo da sociedade civil organizada lá de Jaú e aonde você vai, inclusive, nessas empreitadas ali com o Karate, que é um negócio muito bacana. E vai representar o Brasil novamente o ano que vem, em Roma. Isso, em Roma, em março do ano que vem. Então, é o seguinte, você começou lá com aquele trilogia da construção, que são três volumes. Isso, explica um pouquinho, isso foi os primeiros livros, os primeiros? Foi. Isso foi em 2019. Não faz muito tempo. Não faz. Não faz. Então, eu, com 55 anos, comecei a escrever. Na verdade, eu sempre, eu não me imaginava como escritor, mesmo porque eu, com a facilidade do raciocínio lógico, exato, e a dificuldade de escrever, isso eu tinha muita dificuldade de escrever. mas justamente sempre foi um desafio. Eu sempre procurei, fiz cursos de oratória, fiz cursos até mesmo de escrita, muito. Então, faço parte da Academia de Oeste de Letras, ou seja, eu sempre me desafiei também nas minhas dificuldades. Sim. E aí, eu acabei, de uma forma até natural, porque, quando eu comecei a dar aula, eu comecei a escrever. Sim. Comecei a colocar no papel para organizar as minhas aulas. E isso, com o tempo, foi criando um material, vamos dizer assim, escrito, e se tornou um livro. Sim. que é esses três livros aí. São esses três livros mais específicos para engenheiros. Então, eu comecei com uma literatura mais técnica. Sim. E hoje, com esse livro que eu estou lançando no final do ano, eu já estou com uma escrita mais para qualquer um no sentido, porque empreender na sua vida, eu justamente tiro a experiência que eu tenho das aulas de empreendedorismo em negócios para a gente empreender na nossa vida. Sim. Então, você começou de uma forma técnica, foi transmitindo essa experiência que você adquiriu lá, ensinando com os alunos e tal, foi se transformando em livro, fez essa trilogia, depois escreveu empreender na engenharia civil, que deve ser alguma coisa... O título me remete a, digamos assim, você fez uma... Subiu mais um degrau, porque empreender na engenharia civil não é só técnico, também deve ter alguma coisa de estratégia. Engenharia, empreender na engenharia civil é um livro que já começa a mostrar que muito além da técnica, a técnica importante é que sem você ter uma estratégia, que é o empreendedorismo, é você ter estratégias no seu negócio. E aí você faz com que o seu negócio seja certo. Certo. E depois você veio com um Kaizen, pequenos passos, grandes negócios, que aí já parte para um lado um pouco mais espiritual, baseado na técnica, provavelmente. É. Porque, na verdade, Arnone, é interessante, porque esse lado espiritual é esse que eu falei para você. Eu percebi que, eu dou aula de empreendedorismo, e para que você seja bom, para que você ajude o próximo, para que você seja feliz, tem que ter a ver com você. Não adianta você querer empreender em algo que não tem sentido para você. Então, o lado espiritual, que é o encontro com aquilo que você gosta, com aquilo que você faz bem, com aquilo que as pessoas ao teu redor falam assim, Júnior, você é bom nisso, eu gosto quando você fala disso, porque muitas vezes a gente tem que observar as pessoas para a gente se tocar e falar, eu sou bom nisso. Então, o que eu percebo é o seguinte, a partir do ponto que você, com você mesmo, você vai estar bem, você vai entender na sua vida, saber quais, existem várias áreas que você precisa atuar com o meu bem, o corpo físico, o lado emocional, o mental, o desenvolvimento da nossa mente, esse lado espiritual, a gente precisa cuidar de finanças, porque, olha só, Arnônio, que interessante, eu dava aula de empreendedorismo, ou seja, a aula como você fazia uma gestão financeira do seu negócio, só que eu percebi que as pessoas não sabiam fazer a gestão financeira na vida dele, como é que ele está querendo aprender de um negócio, se ele vem da vida dele, ele sabe fazer a sua gestão financeira, ele queria fazer um planejamento estratégico para uma empresa, ele queria aprender isso, se ele não tem um planejamento da própria vida, ele não sabe o que é da vida dele daqui a uns anos, isso quando ele não, isso, ele queria liderar equipes, em uma empresa e ele não sabia se auto liderar, ou seja, ele não se conhece e ele fala algo que ele quer, mas faz outra coisa, ou seja, ele não consegue nem se liderar, como é que ele vai liderar uma equipe? É, isso quando ele não mistura, isso quando ele não mistura ele, a empresa e o resto, tudo junto? É, a primeira empresa que a gente tem que empreender era a nossa empresa, na nossa vida, e esse é o, digamos, o coração desse novo livro que está saindo. É isso, é isso, é isso, é isso, é isso que eu falo, eu saí do campo da engenharia, do empreendedorismo e agora eu estou empreendendo na própria vida, ou seja, qualquer um que lê esse livro vai tentar melhorar através dessa metodologia do Kaizen, ou seja, através de pequenos passos, conseguir grandes transformações como o Kaizen. Tá, mas vamos imaginar uma situação agora aqui, você lembra lá do Júnior que chegou lá em Jaú e fundou a como é, a construtora Campos Prado, a construtora, como é que é o nome da construtora, Campos Prado, que é o meu sobrenome. Fundou lá, isso há quantos anos atrás? 30 anos, 94. 30 anos de idade, chegou o Júnior lá e Jaú fundou a construtora Campos Prado. E aí foi, deu no que deu, ela prosperou, ela envolve, ela chegou até hoje, quer dizer, 30 anos, é uma boa, uma ótima experiência, uma grande experiência, mas se o Júnior chegasse hoje lá com 30 anos e essa cabeça, como é que ele ia fazer a construtora Campos Prado? Eu acredito que eu teria sucesso muito mais rápido. Mais rápido. Eu acredito que eu fiquei uns 10 anos batendo cabeça. Eu até falo no meu livro que como eu não tive uma orientação de um mentor, vamos dizer, eu conhecia o que eu tenho hoje, então eu demorei dos meus 30 anos até os 40 anos fui trocando com a vida, fui aprendendo com a vida, fui experimentando situações que deram certas e muitas eram erradas. E hoje, se eu estivesse com essa cabeça, quer dizer, naquela época, eu com certeza erraria menos e teria sucesso mais rápido. Sim. E é isso que eu proponho para as pessoas. Mas aí, o que você está querendo, vamos ver se eu entendi, o que você está querendo dizer é o seguinte, que você tem que se voltar mais para você mesmo e procurar se conhecer para depois ir atrás do negócio. É isso aí. Porque aí você vai encontrar mais facilidade, mais felicidade e dar sentido com a sua vida. Está certo. Mas isso para o jovem não é tão fácil. É, mas se o jovem perceber que ele tem essa consciência do que ele é, do que ele, por que ele está aqui nesse mundo e o que ele pode, o potencial que ele tem, como ele pode usar isso, isso vai dar mais certo. Então, vamos dizer assim, você tem cinco livros publicados, agora está saindo o sexto que vai nessa direção do autoconhecimento para saber o que você quer fazer. Então, vamos dizer assim, eu acho que ele tem que ler primeiro esse que está saindo agora. Tem que ler o quê? O primeiro livro, por exemplo, o Júnior lá de 30 anos atrás teria que ler o primeiro livro que está saindo agora. O primeiro livro que ele teria que ler. Esses jovens que tem agora, que estão saindo de faculdades, lendo esse livro que eu estou fazendo de agora, eles vão eles vão acelerar a vida deles, coisas que me encontram bem muito, eles vão poder ficar mais rápido, porque eles vão poder adivinir pelo menos essa experiência, essas dores, vamos dizer, que eu já passei e tentar ter menos dores, ou seja, ter mais sucesso. uma coisa assim que eu acho que eu acho que é muito importante na nossa vida é mais ou menos o que você está falando. Você ficou 10 anos batendo cabeça. Por quê? Porque o cérebro não aprende sozinho, você tem que ensinar ele. E se você tem uma dificuldade de saber onde procurar esse ensinamento fica muito mais difícil. E hoje está muito mais fácil, eu acho que com a informação ela está mais fácil. E pessoas que, como você, por exemplo, que nem pensavam em ser escritor, de repente consegue colocar essa experiência num livro e dar esse conhecimento para as outras pessoas. Se elas vão aproveitar ou não, não é a questão. a questão é que você pode dar uma, digamos assim, uma flexibilidade maior na tua mente, no teu cérebro, para que você, de repente, possa aproveitar a experiência do outro. E eu acho que essa é a tua, a impressão que me deu que essa é a tua, não é, é uma joia que está na tua, nos teus, nos teus negócios, nos teus empreendedores é querer passar isso e fazer com que as pessoas aprendam com a tua experiência e não batam tanto a cabeça. Perfeito, você sabe que eu até posso exemplificar o momento da minha vida que resume isso, que é o seguinte, eu fiz judô durante muito tempo e aí eu quebrei a tua vítula. No judô? tinha que engessar, naquela época eu tinha que engessar tudo, tem todo duro, durante muito tempo. E aí a minha família, os meus filhos estavam pequenos ainda e minha família falou, para com isso, para com isso, você precisa trabalhar, você fica aí fazendo carneta, você vai fazendo, né, se machucando e tal. E eu então realmente fico parado há alguns anos, tá? E depois eu fui convidado a iniciar no Karatê. E era um amigo meu que era professor de Karatê e me convidou para começar as aulas toda segunda, quarta e sexta, às seis horas e quarenta e cinco minutos da manhã. E aquilo, para mim, não era comum, não era normal eu acordar cedo e já praticar um esporte. eu já estava com quarenta e poucos anos. Então, eu tive que, através da disciplina, através da frequência, começar a mudar meus hábitos. Então, a disciplina e a minha filosofia de vida, de melhorar cada dia e saber da importância, cuidar do meu corpo, isso me deu força para que eu continuasse indo nas aulas de Karatê e mesmo com as dificuldades daquela preguiça, daquela que eu tinha que procrastinar. Isso, e depois que eu li o seu livro, eu percebi que os meus neurônios, eles não estavam programados para aquilo. Os meus neurônios estavam programados para economizar energia. e aí eu tive que mostrar para mim mesmo, para o meu cérebro, para a minha mente, que eu podia e que aquilo ia me fazer bem. E que eu tinha que, além de fisicamente melhorar, eu tinha que melhorar a minha alimentação porque eu tinha que ter energia suficiente para fazer aquilo para a minha mente não mais ficar dizendo para mim que eu ia gastar energia à toa. então eu tinha que me alimentar para dizer para a minha mente olha, eu tenho energia suficiente, eu posso fazer os exercícios e eu vou continuar com muita energia ainda. E aí, a sinapse, os meus neurônios, eles comentaram que eu tenho depois talvez de um mês, dois meses, três meses e hoje, se eu não for no Karate às sete às oito e meia da manhã, me faz muita falta porque eu já me toco programado com ele. E você acha, por exemplo, você falou ali que os teus neurônios, você começou a estimular os teus neurônios para fazer alguns determinados hábitos e que foram mudando e tal, que inclusive é um assunto que eu falo no meu livro mesmo, mas a pergunta que eu quero perguntar para você é a seguinte, você já conhece a experiência toda, você vendo esses jovens engenheiros, não só engenheiros, mas digamos de todas as áreas, empreendedores, vocês acham que essa é porque o cérebro ele é preguiçoso, ele tem que ser estimulado, ele não aprende sozinho, vocês acham que há uma preocupação, você tem visto isso nos empreendedores atuais de digamos estimular o cérebro para que eles façam um caminho melhor, mais forte e que seja bom para eles e para as outras pessoas também, isso para você é uma coisa que está melhorando ou não, no geral, é claro que tem algumas exceções, mas no geral, você acha que há esse ambiente de crescimento digamos pessoal, de autoconhecimento para aplicar isso na vida profissional atualmente? Eu acredito que sim, eu acho que como você diz, o teu livro é muito bom, eu acho que todo mundo deveria ler ou atirar isso também e a gente começa a perceber justamente depois dos anos 2000 a importância de você entender o que você percebe e essa mudança de comportamento ela não é só emocional ou intelectual no sentido de você tomar uma decisão mas ela é física também eu aprendi com você e a mente ela se reorganiza a neuroplastia que você fala e isso faz que a gente começa a ter um outro um outro uma outra forma de funcionar e que nos facilita com que a gente tenha essas mudanças e esse progresso então esse conhecimento que você mudança é fundamental para que a gente entenda que é possível mudar que é possível melhorar que é possível você buscar inovações e fazer com que aquilo possa ser parte de você parte dos seus sonhos que torna a sua realidade mas nesse envolvimento da sociedade que você tem que é grande você vê que isso está melhorando com o tempo ou não das pessoas em geral então eu acho que tem de tudo tem aqueles que mudam melhor mas tem muita infelizmente tem muita informação e que as pessoas se perdem com isso tem as informações vamos dizer corretas ou aquelas informações que realmente vão ajudar muitas vezes ela está junta com um monte de lixo de informações lixo e aí é que a gente tem que ter essa capacidade de buscar e separar o que é informação útil para que você se desenvolva e o que são informações que você tem que descartar e isso é por isso que eu estou te elogiando mas é verdade a gente começa a seguir até alguns mentores algumas pessoas onde a gente confia e fala é por aí que eu vou e aí você começa a descartar aquilo que você falou você falou no início ali que eu acho que vale a pena repetir que aquela como é que se diz começa com alimentação como é que tu falou no livro começa digamos a preparação para todo essa esse ambiente de crescimento mental e crescimento também no teu negócio começa você falou lá no início não sei se você lembra começa com alimentação é isso? é você tem três coisas fundamentais que é exercício físico alimentação saudável que o sono porque o sono é o reparador o que eu procuro fazer na vida quando eu estou ativo quando eu estou aqui com você eu estou aqui presente e dando o máximo aqui com você e aí eu vou chegar posso até chegar a dar o máximo de ficar até estressado naquele estresse positivo naquele que você se põe de forma total e presente só que isso vai te dar um desgaste e aí você vai descansar e vai dormir então o sono é fundamental por isso que eu ligo a comunicação física preparação física exercício o alimentação que é onde você vai você vai ter as suas proteínas as suas energias para que você possa dar um álcool o sono e também ele é reparador que é a hora que a tua cabeça muitas vezes durante o sono é que ela vai se preparar e achar novos caminhos através dos seus meus olhos nas novas formações nas novas conexões para que você no dia seguinte ache novas soluções com essa como é que você faz o exercício físico hoje basicamente o que você faz durante a tua vida então segunda quarta e sexta como eu falei das sete da manhã às oito e meia eu faço o meu karatê sete da manhã às oito e meia hoje eu já fiz então hoje é quarta-feira eu fiz o meu karatê durante uma hora e meia faço exercícios e treinamentos específicos segunda quarta e sexta eu tomo meu banho e venho trabalhar e aí claro hoje eu tive um compromisso com você e no final da tarde não todos os dias mas muitos dias eu vou na academia também eu faço exercícios em aparelhos tá bom você não tem praia para caminhar aqui aqui nós temos praia infelizmente essa beleza da natureza a gente não tem esse privilégio acho que tem outros aqui mas Jaú tem uma região perto de Brotas não sei se você já ouviu falar de Brotas mas tem muita cachoeira rios onde a gente tem alguns esportes esses esportes de terra ambientais de agonismo de beleza mas na cidade de Jaú tem espaço para você sair caminhar espaços bonitos praças aqui tem um belo de um clube nós temos um belo de um clube esportivo social e temos tem praças aqui a gente busca muito hoje em dia eu na verdade eu faço uma das coisas que eu faço é loteamento eu faço urbanização eu faço projeto para crescimento da cidade participo aqui também do órgão que vê o sonhamento planejamento estratégico da cidade crescimento então a gente procura ter muito verde respeitar os rios ter margens margens onde a gente tem a conservação da área verde e a gente procura para uma cidade com qualidade eu vou te explorar um pouco porque a gente tem que ter modelos e você é um modelo na tua cidade modelo de digamos assim de participação de empreendedorismo e essa coisa toda então você já falou dos exercícios que é bastante exercício ele é imprescindível para desenvolvimento do cérebro a gente sabe tudo isso o sono também mas você tem muita empresa você trabalha muito e tal e como é que você dorme? quantas horas você dorme por dia? é fundamental eu digo no meu livro que a gente durma pelo menos oito horas por dia você dorme eu sou uma pessoa que não sei eu vou dormir dez horas e acordo às seis da manhã então tem pessoas que falam assim ah eu não consigo eu vou dormir meia noite então eu aconselho porque acorde às oito da manhã ah eu moro às duas da manhã então acorde às dez da manhã então eu aconselho isso eu acho que dez horas é necessário ter esse reforço para que você possa dar o máximo de exercício tá bom e a alimentação o que que tu faz nesse mundo e cheio de eu tava eu não tomo refrigerante eu não tomo bebida autólica eu tava é um pouco diferente eu vou em churrasco com meus amigos jogo bola na hora do churrasco eu tomo água e mas eu é interessante porque tá todo mundo alegre porque bebeu e eu fico na mesma sintonia deles bebendo água é sim mas tu mas tu toma só água ou por exemplo um vinho tu não toma um vinho então vinho eu tomo né com a minha esposa quando eu vou em jantar assim durante a alimentação é o único álcool que eu eu tomo né moderadamente eu não tomo muito também eu não consumo meu porque como eu também tenho esse lado de competição é tipo assim que aquilo faz com que eu tome mais cuidado também então pra mim é uma rotina que eu não sinto falta de bebida autólica então eu procuro comer só coisa saudável ou seja né alimento de verdade com muita carne eu eu acredito na carne com a proteína acredito que nós somos ser animal caro vivo né eu até falo né que quando os animais que tem dois olhos pra frente eles tem corpo eles são caçadores né os répteis que tem os olhos que são a todos os lados eles são os predadores eles são as 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 né então eles precisam ter essa visão 360 graus justamente porque tem que os predadores sim então ou seja os carnívoros eles nós temos a construção e a parte digestiva a ser carnívoro então eu acredito na carne como muita carne ovos né verduras legumes e sucos né frutas é eu tava agora a gente tava conversando num podcast com uma fitoterapeuta e ela disse uma coisa que eu vou guardar e vou falar aqui agora de novo que ela disse que na alimentação quando você for comer alguma coisa é melhor pensar mais em descascar do que desembrulhar porque descascar você vai descascar alguma coisa que é meio natural né é natural e desembrulhar geralmente é industrial né é industrial tudo que vem em saquinho que vem processado né tudo tem que desembrulhar realmente tá certo mas júnior é bom vamos conversar você tem alguma você quer contar você já contou a história aí da como é essa história que você contou antes ali que foi do karate do karate da disciplina da disciplina da disciplina e tal mas você tem alguma história assim que diz pô essa foi uma fria que eu entrei ou foi uma coisa muito boa assim alguma coisa que mudou assim foi um ponto de inflexão na tua vida assim ou não sim então uma das coisas que me moderaram bastante foi quando eu comecei a ter o meu autoconhecimento né eu conheci saber o que eu quero pra vida então muitas coisas que assim que eu fazia mas não fazia direito ou empurrava pra frente que é uma tal procrastinação é porque eu percebi que aquilo não tinha a ver comigo que não era vamos dizer assim ou o que eu gostava ou o que eu sonhava pra mim tá então muitas pessoas né que dizem procrastinam elas procrastinam porque ela não tá se identificando com aquela tarefa eu digo aqui no interior tá que nós não temos a praia quando a gente vai pra uma cidade que tem praia a gente acorda cinco e meia seis horas da manhã vai pra praia é verdade porque aquilo nos motiva porque aquilo é um sonho porque nós quando vamos pra praia é algo que nos tira da cama né volta o esquerdo e faz a gente mover então eu digo o seguinte no nosso dia a dia aqui no nosso trabalho eu tenho que ter algo na minha vida que me tire da cama porque aquele que tá na cama que tem preguiça que não quer levantar é porque ele não tem algo pra fazer que segure ele que tenha sentido pra vida dele então quando você faz algo que tenha a ver com você você vai levantar cedo e vai estar motivado pra você então a depressão por exemplo é justamente você desconectar com o seu sonho né você não ter objetivos na vida então o que eu digo e o que eu aprendi é que quando eu percebi isso eu tento fazer o que eu gostava o que eu me fazia feliz aí eu aí levantava cedo cedo e vou à luta aí pulava da cama me diz o seguinte se alguém quiser adquirir os teus livros como é que faz hoje esses que já lançaram esses cinco livros como é que faz então tem a Amazon a Amazon tem a trilogia da construção e tem também a gente tem o que eu esse aqui é o empreendedor na construção civil né e que foi o quarto livro esse aqui também está na Amazon o livro na verdade que é esse que nós estamos preparando ainda não foi lançado sim então esse você me dá guarda mas do mesmo jeito né até nós nos conhecemos lá editando Bans né no Anderson então do mesmo jeito que o seu tá aí à venda com certeza esse meu vai estar também algumas livrarias principalmente dos aeroportos né certamente a Bans a Bans tem uma a editora Bans tem uma distribuição fantástica né e certamente vai estar bem mas agora por exemplo esses teus livros todos trilogia da construção e empreender na engenharia civil e Kaizen pequenos passos grandes transformações eles já estão estão na Amazon na Amazon sim estão na Amazon são todos livros físicos né sim esse esse o Kaizen pequenos passos transformações é esse que eu vou lançar agora tá na verdade esse quinto que eu passei é o que vai estar sendo lançado ah é ah é ah pensei que esse já tinha ah legal ah tá esse é o que vai ser lançado agora pela Bans isso já tem esse título já tá com esse título então existe a possibilidade de mudança sim porque como está na leitura crítica você sabe pode ser que eles critiquem se achem na leitura crítica a Deus muda mas é nessa direção pequenos prazos grandes transformações tá bom é e se alguém quiser falar contigo sobre a escola de negócios sobre digamos se aprofundar empreender um pouco mais e ter mais segurança como é que fala contigo melhor então olha hoje em dia o instagram é uma maneira né eu estou lá no arroba junior.campus.prado é deixa eu só confirmar arroba eu tenho aqui arroba eu.júnior é isso? eu não 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 é arroba junior.campus.prado é ah tá então arroba junior.campus.prado é isso? isso é uma manda um direct lá pra você você vê isso é lá de uma maneira né aham e claro tem o whatsapp tudo não sei se tocava mas aqui é 14 99 96610727 para aí calma calma o whatsapp hoje o pessoal acho que até prefere 14 99 9961 tá que mais 0707 0727 2 7 14 99 961 tá lá 14 99 661 14 99 661 07 2 7 07 2 7 deu pra tomar nota aí? deu? é? deu? tá bom junior já estamos com quase uma hora aí de conversa né temos que encerrar né mas foi muito bom conhecer bem as tuas tuas habilidades as tuas tuas competências né que você realmente é um empreendedor assim com várias facetas em vários lugares empreendedor é construtor e escritor enfim né mas é deixa uma digamos um uma palavra final para quem tu nos está vendo né nesse momento no instagram e que vai nos ver né no portal fala litoral aqui de o norte de santa catarina de balneário camboriú vai nos ver no youtube também vai nos ver no spotify no ativamente cast deixa um uma palavra de esperança para esse pessoal para chegar onde eles querem ok então é o seguinte eu acredito assim que muitas pessoas na vida elas procuram achar algum nicho para ajudar as outras pessoas né ou para fazer algo né para desenvolver como empreendimento ganhar dinheiro fazendo algum trabalho né só que é o seguinte o que eu acredito é o seguinte para que a gente possa fazer isso para outras pessoas a gente está atento a gente mesmo por isso e reforçando né o meu conteúdo é empreender na sua própria vida então procure primeiro se autoconhecer né você precisa fazer o que eu faço muito são autoavaliações saber como eu estou hoje e o que eu preciso para melhorar para atendir meus sonhos meus objetivos né qual é o meu propósito né eu acho que essa vida pode ser feliz então como eu posso ser feliz qual é o meu caminho então a partir daí quando você tiver consciência você está bem fisicamente bem emocionalmente né aí sim você vai poder se doar no sentido do empreender porque o empreender na verdade é se doar né o empreender não é você fazer algo para ganhar dinheiro não é fazer algo para você fazer ajudar as pessoas através de algo né sim você proporcionar para a sociedade algo e claro que você vai ser reconhecido por aquilo financeiramente e ter um retorno financeiro na verdade você vai estar assinurando a sociedade para proporcionar algo à sociedade sim então o que vai você proporcionar algo para a sociedade antes disso esteja bem com você mesmo então essa eu acho que é a mensagem e é a mensagem do teu último livro né que acho que o jovem deve começar por aí e depois ir lá para a técnica porque a técnica ele já sabe aprende um pouquinho lá na faculdade mas depois vai aprender vai perfeiçoar né no seu dia a dia mas Júnior muito obrigado pela tua disponibilidade de deixar teus empreendimentos teus negócios vir aqui conversar conosco né eu acho que essa é uma lição muito importante às vezes a gente vê empresários preocupados em fazer mil e uma coisa ao mesmo tempo e não tão preocupados com ele mesmo e parece que você é o contrário você agora primeiro está preocupado com você mesmo para depois se preocupar com os negócios né então eu acho que isso é uma isso é uma é uma é um aprendizado né que é muito importante e que a gente vai vai adquirindo com o tempo e você como empresário parece que incorporou isso e não só incorporou como está dizendo para as outras pessoas através de mensagem através de de podcast através de palestras enfim por onde der por onde der é uma coisa que eu lembrei que muitas pessoas tem um falso sucesso né às vezes ele ganha muito dinheiro é só que ele está infeliz com a vida dele familiar com a vida dele com o corpo dele né então o sucesso muitas vezes de pessoas que a gente vê mesmo por exemplo um cantor um grande cantor faz sucesso de repente ele se mata né ele entra em uma depressão ou seja que sucesso é esse né sim então tem tudo a ver com isso que você está falando aí que é um sucesso obrigado Júnior um abraço para ti um abraço aí para a cidade de Jaú que um dia eu ainda vou conhecer vou conhecer esse interior de São Paulo que é maravilhoso que tu escolheu para viver eu quero ver se a gente faz aqui um evento de palestras e você é um dos primeiros nomes que eu tenho para vir fazer uma palestra obrigado Júnior obrigado abraço para você um grande abraço abraço de bom tchau tchau